Salve, salve galera do canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez depois de tanto tempo sem postar e sem trazer o pack futura, mas tô trazendo o pack hoje do set de armas que vai chegar e da faca nova que chegou que é a kunai, o pack que eu fiz da kunai é pra dual knife, tá? Então se vocês se interessarem, cara, alguém queira pra faca de osso eu faço também, mas eu não vou garantir quando eu vou entregar, no set de armas de natal 2015 não tem a P90, então vocês tão vendo aí logo de primeira que eu fiz um bônus pra esse pack que é a P90 de natal 2015, este pack é pra Cris, o A93, pra um sniper nova que não tem no set, pra Tietec, pra AUG, pra SC 2010 e eu adicionei a P90, A kunai não faz parte do set, mas chegou na atualização de hoje também, então eu resolvi trazer pra galera que ficou curiosa aí, quer diversificar um pouco e ficou bem bacana Todas as armas eu gravei dentro do jogo, exceto a Tietec e AUA, que eu não tenho, e galera eu queria pedir desculpas, né? Pelo fato de não ter trazido ainda o pack do Futurama Acontece que tipo, a ideia que eu tinha era fazer uma AUG meio cartunizada assim, meio estilo desenho, só que não deu muito certo, essas cores ficou estranha, o desenho não ficou legal e eu acabei desistindo Então eu fiquei só com a AUG aí por um tempo, até atualizar hoje, pro set de armas de natal, então o trabalho que eu tinha com o pack Futurama foi todo embora Eu fiquei sem PC, tive que formatar, instalar tudo de novo, deu mó trabalho, então hoje assim que eu vi que tinha atualização, eu corri pra instalar tudo, fazer esse pack pra tá trazendo pra vocês E o pack Futurama eu trago assim que puder, não vou dar data pra não ficar devendo E eu tô com o pack em mente muito, muito top, e eu tô louco pra terminar logo pro Futurama pra tá trazendo esse pack pra vocês Se gostou, like, comenta, compartilha, fica ligado no canal, grande abraço e fui! Enemy down! Tchau! Tchau, tchau!